Olá, aula boa tarde, vamos começar a aula de inglês, vamos pegar o nosso livro A gente abriu a página 82, 82, ok? A gente tem T2, I'm going to share with you my scram Ok, abriu uma aqui na página 82 Antes da gente começar, vamos relembrar o que a gente estava vendo nas aulas passadas A gente falou sobre people in my school, pessoas na minha escola, as profissões que tem na escola Vamos relembrar quais são elas, rapidam comigo Cleaner, cleaner, cook, cook Librarian, librarian, principal, principal Secretary, secretary Student, student Teacher, teacher Cleaner, cleaner, cook, cook Librarian, librarian, principal Secretary, student Teacher, teacher Ok? Depois a gente falou sobre as características dos hairs e dos eyes Vamos lembrar com a Tia Rosânia, para falar cabelo loiro Blonde hair Blonde hair Para a gente falar Deixa eu abrir aqui Para a gente falar Deixa eu pintar aqui eles Então, vamos lá Para falar cabelo loiro, a gente fala blonde hair Blonde hair Olhos verdes Green eyes Green eyes Cabelo preto Black hair Black hair Olhos castanhos Brown eyes Brown eyes Que é os olhos mais amarronzados, fortes, né? Cabelo marrom Brown hair Brown hair Olhos azuis Blue eyes Blue eyes Cabelo ruivo, a gente fala red hair Red hair Olhos verdes Green eyes Green eyes Green eyes Red hair Green eyes Red hair Green eyes Ok Na aula passada, a gente aprendeu uma corzinha de cabelo diferente, né? Chamada renzel 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 hair Renzel eyes Renzel hair Renzel eyes É o castanho, né? Que nós chamamos Castanho A cor renzel É um brown mais fraquinho, né? Um marronzinho mais fraco Um brown mais fraco A gente vai chamar de renzel Que nós chamamos de castanho Que nós chamamos de castanho, ok? Nós em português Portuís Então vamos lá A gente está aqui na página 82 Página 88 E nós vamos fazer o listen Listen Para a gente ouvir Vamos para a sala do nosso pêncil, né? Listen To Nós vamos ouvir E vocês vão escolher, ok? Antes de nós escolhermos What color is her hair? She has blonde hair And brown eyes Yes? Ou Ou a gente pode dizer renzel hair, né? O castanho Então She has renzel hair And renzel eyes What color is her hair? He has brown hair And blue eyes And she has brown hair And brown eyes She has renzel hair, yes? Eu acho que o cabelo dele é renzel E os eyes também And she has brown hair And brown eyes She has blonde hair And blue eyes She has renzel hair And green eyes Então a gente vai ouvir O que que o som vai falar E nós vamos marcar o X Em quem tiver essas características, ok? Então vamos lá Pêncil na mão Pensa One I have red hair And renzel eyes I have red hair And renzel eyes Who is she? It's A or B? Ai, esse hair dela aqui é red, tá, gente? Eu não tinha percebido Let it be Very good Number two Two I have black hair And brown eyes I have black hair And brown eyes Is letter A or letter B? Make an X Faça um X aí Three Three I have brown hair And green eyes I have brown hair And green eyes Green eyes A or B? Four Four I have blonde hair And blue eyes I have blonde hair And blue eyes Make an X, ok? Now, class Agora vocês vão desenhar aqui, ó Draw and talk Vocês vão escolher Uma profissão da school, né? Alguém da escola Por exemplo Deixa eu voltar aqui O cleaner Ou o cook Ou o librarian Ou o principal Ou a secretary Ou o student Ou a teacher E vocês vão desenhar aqui, tá bom? Aí desenhem Como que é o hair Dessa pessoa Como que são os eyes Que co que são Que é o Como que ela é? Aí depois você vai colocar Quem é Essa pessoa que você Você desenhou Foi um cleaner Foi a teacher Foi a principal Foi a secretary Tá ok? Então façam aí Quando vocês terminarem, gente Nós vamos ter a nossa tarefa de casa Ok? Então a gente vai fazer As tarefinhas extras Essa tarefa vai servir também Para quem está em sala Tá bom? Para levar para casa É as páginas 84 85 E 86 Tá bom? Para a gente encerrar a unidade 4 Então, ó É bem simplesinha Tá ok? Vamos lá, ó Region de color Nós vamos ler E pintar Aqui na primeira Opa Desculpa, gente Deixa eu voltar aqui Para eu mostrar para vocês Porque eu não estava mostrando Aqui, ó Nós vamos fazer o workbook Da página 84 85 E a review da 86 E a tia Rosane Vai explicar Essa aqui é a nossa tarefa de casa Tá bom? É a nossa tarefinha extra Então vamos lá Region de color Nós vamos ler E pintar Então vocês vão precisar Dos colored pencils Dos lápis de cor Olha só I have red hair And green eyes I have red hair And green eyes Então vocês vão pegar o pencil red Pintar o hair dela E os eyes dela da cor green E o man I have brown hair And hands or eyes I have brown hair And hands or eyes Então vocês vão pegar o pencil brown Pintar bem forte O hair dele de brown Já os eyes Os eyes dele não são brown, né? São hands Vocês vão pintar mais fraquinho Com o brown, né? Que é mais clarinho É um brown mais clarinho, ok? Então essa é a primeira Na segunda Look and circle Nós vamos olhar E circular a resposta certa Né? Olha só Essa girl aqui, ó I have Aí tem duas opções Black or blonde hair Aí você circula And brown or blue eyes Qual é a cor dos eyes dela? É brown ou é blue? Aí vocês circulam, ok? Aí aqui essa outra girl Tem assim I have black or red hair O hair dela é black ou é red? E os eyes aqui São brown ou blue? Aí vocês circulem, tá ok? Olhem e circulem Aí vamos lá Terceira Bem facinho, ó Look and match Nós vamos olhar E ligar, tá bom? Deixa eu te abrir aqui, ó Student Qual dessas coisas aqui Pertence ao student? Aí você vai ligar Ao cleaner Qual dessas coisas Pertence ao cleaner? Aí você vai ligar Ao cookie O que pertence ao cookie? Aí você vai ligar O librarian Ele trabalha onde? O librarian Você vai ligar, ok? E a quarta Nós temos o seguinte, ó Look and complete Look and complete Nós vamos escrever Quem são essas profissões, tá bom? Aí lembrando que vocês vão pesquisar Bem aqui pela página das profissões, tá? Lá na página 76 Na primeira questão Então, essa pessoa aqui Quem é, gente? Ela é a teacher? Ela é a principal? Ela é a student? Ela é a librarian? Quem que vocês acham Que essa pessoa é? E esse aqui do two? Ele é quem? Ele é o cook? Ele é o cleaner? Ele é o secretary? Ele é a teacher? Ele é o teacher? Ele é o principal? Quem ele é? Escrevam aqui E essa pessoa que está sentada aqui Nessa cadeira? Ela é quem? Ela é a cleaner? Ela é cook? Ela é librarian? Ela é principal? Ela é secretary? Ela é uma student? Ou ela é uma teacher? Essa mulher aqui? Aí vocês escrevam aqui, ok? Lembrando que essa palavra Librarian, principal, secretary Pode ser tanto homem ou mulher, tá bom, gente? Por exemplo Na nossa school Nós temos uma principal Que ela é mulher, né? Ou seja A diretora Ela é uma mulher Ok? A secretary E assim vai Depois, gente Nós vamos aqui pra A review, ok? A review Read, stick and complete Pra gente fazer a review Nós vamos lá nos adesivos Lá na última página Vocês vão Lá na página 160 E vocês vão tirar Esses adesivos aqui, olha Esses quatro adesivinhos aqui Vou mostrar aqui pra vocês É Vocês vão tirar lá na página 166 Esses adesivos aqui, tá bom? Das profissões Só as rodinhas, ó Só esses Deixa aí os animais Não é pra tirar os animais, não Só as profissões, ok? Então as professions A gente ainda não está falando dos animais Aí, pessoal Tirando aqui, né? Vocês vão Vão colocar Essas figurinhas No lugar certo, né? Eu vou sair daqui Pra eu poder Explicar pra vocês, ó Tirando aquelas figurinhas A gente vai colocar aqui, ó No circulozinho certo E depois colocar Quem é Quem é Essa pessoa Então nós temos aí A figurinha Do estudante, né? Deixa eu te ver Tem o estudante Tem o librarian Esse cara que está cheio de books Tem a cookie E a teacher, né? A teacher de physical education Nossa, como ela é linda A professora de educação física, né? Aí a gente vai colocar Cada figurinha No lugarzinho certo Now one Tem assim, ó I have brown hair And green eyes Quem é a pessoa Que tem o brown hair E os eyes da cor green? Colem ele aqui E botem Quem é ele? Ele é o teacher? Ele é o student? A cookie? Ou ele é o librarian? Aí vocês colocam aqui Ah, Tia Rosênia Eu não sei escrever É só pesquisar Na página Das profissões Que é lá na página 76 Na primeira questão Segundo I have black hair And blue eyes Quem é que tem o black hair E o blue eyes? Coloquem aqui Essa pessoa E digam quem é É o teach? É a teacher? É o student? É o librarian? Ou é a cookie? Aí escrevam aqui o nome Depois I have blonde hair And blue eyes I have blonde hair And blue eyes Quem é que tem o black hair E os blonde eyes? Coloquem aqui a pessoa E digam o que ele é Teacher? É o student? É o librarian? Ou é a cookie? Coloque aí E por último I have red hair And hands and eyes I have red hair And hands and eyes Quem é essa pessoa? Você vai colar aqui E colocar o nome dele Certo? E por último Look, read and circle Nós vamos olhar Para essas crianças E nós vamos circular Se a resposta é yes Ou é no Então observem esse boy aqui I have black hair And brown eyes Yes or no? Ele tem o black hair E o brown eyes Então circulem Esse aqui está dizendo assim I have blonde hair And green eyes Yes or no? Circulem Se é yes Ou se é no Ok? Então é só isso pessoal The English class is over A aula de inglês acabou See you in the next class Até a próxima Goodbye Bye